O Twitch está pior que o YouTube Muito bem Acho que agora sim Então vamos avisar o povo aqui No ar No ar mais um campeão de audiência Em parte é bom esse fato do Twitch Não gerar os links específicos dos vídeos Porque numa situação dessa você simplesmente Começa de novo Começa de novo Meus queridos Queridíssimos Estamos ao vivo Eu estou aqui conferindo Aqui a minha câmera Aqui é o Note Então a gente precisa Não é mais Note também Muito boa noite a todos Privilégio, uma honra, uma satisfação Transmitir a minha mensagem para vocês Hoje Dia 3 de janeiro 2022 Começamos uma nova temporada Começamos um novo momento do nosso trabalho E eu espero de coração Que a gente tenha grandes alegrias Nesse ano 2022 Que todos os problemas Do ano 2021 Tenham ficado para trás E que nesse ano a gente Realmente consiga Tudo de bom Que nós desejamos E que também nós merecemos Hoje o Absoluto Podcast Foi uma espécie de warm-up Quem não se lembra da época Em que havia o warm-up E o pódium Referentes a live MJG A gente aliás vai ter que falar com vocês Muito sério Sobre as lives Sobre os encontros presenciais O que vem pela frente nessa temporada Para o meu assinante Muita coisa boa Esse aqui é o Pop Filter Mas a gente não está usando hoje não A gente usa mais Para os programas específicos De rádio mesmo Para o programa Do ranking Não há tanta necessidade E nós fizemos com muito carinho Esse conteúdo Exatamente um mês atrás Eu gravei o último ranking Em dezembro É um mês onde dificilmente A gente grava ranking Por mais que eu Faça alterações Na agenda Das férias Com a minha Isa É muito difícil Conseguir No dia 16 de dezembro Ter a disponibilidade Então já é Meio que uma tradição Que em dezembro A gente não grava parcial A gente só grava Esse conteúdo aqui Que é O total De vendas Do mês Eu já falei Para vocês Durante o Absoluto Podcast Que o mês de dezembro De 2021 Para aqueles Que acreditavam E a gente Não descaratava Essa possibilidade Que dezembro Fosse um mês Que conseguisse Levar as vendas Os emplacamentos Na casa Dos 2 milhões Isso não aconteceu O mês de dezembro Foi terrivelmente fraco Em vendas Mês onde habitualmente Vem aí a injeção de ânimo Do 13º salário Dos trabalhadores brasileiros Mas a coisa anda Tão de mal a pior Que nem isso Foi o suficiente Para que nós Tivéssemos Um dezembro Expressivo Quero fazer aqui Oficialmente Um brinde Estou aqui Com o drink Da noite Um brinde A amizade De todos vocês Que me prestigiam Que valorizam Esse trabalho Trabalho que não existiria Sem a presença E o suporte De todos E que graças A presença E o suporte De todos Ele está firme E forte E é assim Que ele vai continuar Saúde A todos Esse programa Ele também Quero lembrar Sempre Que tem aquela questão Do drinking game Você pode aí Jogar da maneira Que você quiser O primeiro ranking Com o drinking game Então nós vamos fazer Uma coisa aqui Meio freestyle Já diria o Nelson Você sentiu a vontade De beber Você bebe Então ó Saúde Mais uma vez O brinde está feito Hoje eu vou me encher o pote Vamos caprichar Nesse negócio aqui Gente Dezembro 2021 Aqui Confirmando Tweet.tv Barra MJG Consultoria Aqueles que não conseguirem Utilizar O bate-papo Da ferramenta Da plataforma Utilizem O whatsapp Vamos conversando Aqui ao longo Do programa Dezembro A dupla Onyx E Onyx Plus Onyx Sedan Reinou E ocupou Os dois primeiros Lugares No mercado brasileiro O Onyx Sedan É verdade Que foi Acossado Pela Fiat Strada A campeã Do ano 2021 Vamos falar daqui a pouco Sobre os totais Do ano A estradinha Incomodou Bastante Ameaçou Bastante Botar água Nesse chope Da Chevrolet Uma volta A competitividade Por parte Da Chevrolet Muita energia Por parte Da empresa De origem americana Voltando A produção Dos seus carros Que são Os best sellers Da marca A estradinha Completando o pódio E a goleta Mostrando Mais uma vez Para quem ainda Possa ter Alguma dúvida Que Volkswagen No Brasil Não existe Sem nome Gol Eu acredito Muitas vezes O governo Entre aspas Governo Do Michelzinho Era pródigo Em fazer isso Eu acredito Que muitas vezes As pessoas As empresas As Organizações Tabajara Da vida Elas Se utilizam De um Recurso Que na área Comercial É muito comum Chamado Balão de ensaio Sabe Então As pessoas Anunciam Certas Coisas Estudam A repercussão Junto A opinião Pública Junto Ao seu Público Alvo Consumidor Ver como Que as pessoas Vão reagir A isso E em cima Dessa reação Tomam As efetivas E verdadeiras Decisões Por mais Incompetente Que seja Por mais Burra Que seja A diretoria Que o Nelson Fala A gente Já debateu Isso Algumas vezes O Nelson Gosta de falar Da Como é que é O negócio Lá Nelson Não é Equipe Gestora Equipe Gestora É um termo Do universo Educacional Agora me fugiu O conselho Administrativo Da Caoa Share Do Brasil É muito Forte Pessoal Trabalhando Pra caramba É Pessoas Competentes E eu Discordo Plenamente Porque Grande parte Desses caras São caras Que Tomaram Um pontapé Nas Outras Montadoras Onde Trabalharam Então Não vejo Nenhuma Genialidade Não vejo O fato De Hoje A montadora Chamada De Caoa Chery Ter Aí Esses Representantes Pra mim Não significa Nada E a Mesma Coisa Com Relação Aí A Volkswagen Do Brasil E Pra quem Não Sabe Tá Havendo Uma Daquela Dança Das Cadeiras Onde O Argentino Bizarro Argentino Que Era O Chefe Das Operações Em Solo Brasileiro Parece Que está Migrando Pra um Outro Cargo Pomposo E Absolutamente Decorativo Porque Realmente A Campanha Do Senhor DC A Frente Da Volkswagen Local Ela Não Trouxe O Resultado Inclusive Mesmo Em Solo Argentino Onde A Volkswagen Muitas Vezes Liderou O Mercado Diferente Daqui Onde Ela Jamais Conseguiu Liderar Depois Principalmente Que a Fenabrave Assumiu A Responsabilidade Que Era dela Por Obrigação De Revelar Aos Brasileiros Os Resultados Mensais E Anuais Dos Carros E Das Marcas Mais Emplacados Por Aqui O Grande Objetivo Qualquer Que Seja E Como Eu Falei Esse Programa Ele Não É Sobre As Marcas Mas Evidentemente Como As Marcas O Resultado Das Marcas É Composto Pelos Resultados Dos Carros É Inevitavelmente A gente Está Aqui Falando Por Exemplo Agora Falando Do Gol E Isso Implica Inevitavelmente Nos Resultados Da Volkswagen Brasileira Que Fracassou Essa Gestão Que Pelo Que Eu Entendi Está Terminando Ela Fracassou Solenemente Na Missão De Trazer Um Título Porque Eu Vou Repetir Para Vocês Mais Uma Vez Quando Você Analisa E Eu Comentei Os Resultados Da Fórmula 1 Naquele Absoluto Podcast Extraordinário Que Gravei Durante As Minhas Férias Daqui Um Tempo Quando As Pessoas Analisarem As Planilhas Dos Vencedores Porque A História Ela Tem Essa Particularidade Quem Nunca Estudou História Passado Um Tempo Passado O Calor Dos Acontecimentos As Pessoas Em Geral Excetuando Se Os Cracudos Que São Viciados No Esporte E Acompanham Esporte Muito De Perto É O Que Vai Ficar É Quem Foi Campeão Quem Não Foi Campeão As Minúcias Que Levaram Esse Ou Aquele Piloto Essa Ou Aquela Equipe A Ganhar Ou A Perder Depois De Um Tempo A Imensa Maioria Das Pessoas Nem Se Lembra Disso Então Quando Lá No Futuro Daqui Sei lá 20 Anos Alguém Eu Estaria Com 62 Anos De Idade Como Dizia Minha Avó Minha Saudosa Avó Que Nesse Ano 2022 Completaria 100 Anos De Idade 62 Para 63 Anos De Idade Será Que Eu Vou Estar Aqui Usando Esse Microfone Ainda Claro Que Não Esse 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 Mas Será Que Ainda Haverá MJGTV Quem É Que Sabe Né Mas Quando Daqui 20 Anos Houver Um Estudo Alguém Comentar O mercado Brasileiro Os Resultados Do Ano 2021 Excetuando Se Se for Alguém Excetuando Se Se Tomando Tomando Conta De Tudo É Tirando Pessoas Iguais A Nós Provavelmente Quem Olhar Para Trás Vai Falar Nossa Volkswagen Não Ganhava Nunca Né Então Essa Direção Da Volkswagen Ela Fracassou Miseravelmente Nas Suas Premissas Fracassou Miseravelmente Naquilo Que Supostamente Conseguiria Para Marca E Não Se Iluda O Volquista Não Se Iluda Aquele Que Torce Para Fiat Para Chevrolet Que Não Era Uma Obsessão Em Wolfsburg Que Esse Título Finalmente Viesse Em Terras Brasileiras E É Verdade Que Em 2020 Por Tropeços De Uma Chevrolet Que Já Claudicava A Volkswagen Em Nenhum Momento Se Colocou Como A Marca Dominante Em Solo Brasileiro E As Duas Premissas Que Era Primeiro Ser Campeã Não Conseguiu E Segundo Ter Um Best Seller Que Não Fosse A Goleta Também Não Conseguiu Então Todo Papo Furado Toda Ladainha Sabe Toda Conversinha De Boteco Essa Gestão Da Volkswagen Ela Fica Marcada Como Todas As Outras Por Não Conseguir Realizar Esses Objetivos Os Motivos São Vários Eu Já Falei Aqui Inúmeras Vezes Uma Insistência Em Manter Um Portfólio Obeso Um Portfólio Com Sobreposição De Carros Brigando Pelo Mesmo Tipo De Consumidor Isso É Burrice Tá Vamos tomar Tudo isso aqui Hoje A insistência Em coisas Que a gente Sabe Que não Funcionam Então A Volkswagen No Brasil Paga o preço Da sua insistência Em seguir Pelo caminho Mais estúpido Por exemplo Você tem aí Um T-Cross Em nono lugar Que é o Segundo Em vendas E que a Volkswagen Fez De tudo Para que fosse O primeiro Não conseguiu E os caras São tão burros Que lançaram O Nivus Que era um produto Muito melhor Resolvido Do ponto de vista Estético Era um carro Com potencial Muito interessante Mas os caras Fizeram Tudo ao contrário Do que o Almanac Das boas Práticas Em vendas Recomenda E o resultado É isso Daí A empresa Entra ano Sai ano Fica no quase Entra ano Sai ano Essa promessa De que o gol Vai sair de linha Pra mim É um balão De ensaio Tá Eu reitero Isso aqui Pra mim Não faz O menor sentido Num mercado Como brasileiro Ok Marcelo Na Argentina Os caras Já tiraram O carro A Argentina É outra História Meus caros A Argentina Recebe modelos Que o mercado Brasileiro Jamais recebeu Mesmo hoje O mercado Argentino A gente vai falar De mercado Argentino Sendo Oito Oito Vezes Menor Do que o brasileiro Nos bons tempos O mercado Argentino Foi metade Do brasileiro Mercado Mercado Que vem sendo Dizimado Ano após ano Pelas crises Pelas infinitas E intermináveis Crises Onde a Argentina Teima em se enfiar O mercado Argentino Hoje É oito Vezes Menor Do que o brasileiro Mas você Olha os carros Que são oferecidos Para os gringos E os carros Que são oferecidos Para nós E depois A gente continua A conversa Não tem jeito Gente Não se trata De Torcer Ou de ter Uma síndrome De Megalomania Ou Complexo De vira lata É uma questão De analisar Enxergar O óbvio O mercado Brasileiro De carro É um mercado Medíocre E os produtos Que a gente Está falando Com todo Respeito Com todo Respeito Que me merecem Mas por exemplo Você tem nessa primeira página Em qualquer uma das páginas Você vai ter 10 carros Então você tem aí Vamos lá Chevrolet Onix E Onix Sedan Assim como A Tracker Vamos sintetizar a coisa Para mudar de página Onix Onix Sedan E Tracker São uma proposta Da Chevrolet Para mercados Da perifa Não existe essa De mercados emergentes Esquece isso daí Mercados da perifa Onde A Fonte de inspiração É a China E não se trata aqui De uma Antipatia Pelo país Pelo povo Por nada É uma questão Simples Nós estamos falando De produtos Que é verdade Que melhoraram muito E não fazem Mais do que Obrigação Em melhorar A gente vai ter Uma sequência De reacts Para você que perdeu O absoluto podcast Nós vamos ter Uma sequência De reacts De testes De impacto Ao redor do mundo Para que você Possa entender Como que funciona Lá fora E por que Que o teste De impacto É tão importante E por que Que a MJG TV MJG Consultoria Sempre fez questão De debater Testes de impacto Porque Não é o fato De um carro Ser cinco estrelas Num teste de impacto Que está tudo certo Tudo resolvido Não é o fato De andar por aí Com um carro Cinco estrelas Num teste de impacto Que isso lhe Exime Da possibilidade De morrer Num acidente Muito grave Tá Mas o teste De impacto É muito importante Principalmente Quando a gente Olha Em retrospectiva Produtos de outras décadas E percebe Que há uma evolução Mas a evolução Para Tristeza Dos babacas Vamos trazer isso Um pouco mais pra cá Para a tristeza Dos babacas Que defendem Marca a todo custo Evoluir Para a indústria Meus caros É obrigação Se o carro De hoje É mais seguro Que o carro De dez anos atrás A indústria Está apenas Cumprindo com a sua missão Que é evoluir Que é melhorar Que é oferecer De alguma forma Produtos melhores E ainda assim Eu discuto Em muitos casos E Aí Não tem como Não lembrar Do nosso querido E saudoso Eduardo Moreiras Dos debates Que tínhamos Que muitas vezes Para que você tenha Um carro De efetiva qualidade Você precisa Recorrer a um mercado De usados Mas não é um mercado De usados De dois Três Cinco anos É um mercado De usados De às vezes Quinze anos Porque infelizmente A qualidade Não é a proposta Macro Não é a proposta Que norteia Esse entendimento Então esses três carros Têm essa filosofia A estrada Ela é Absolutamente Vencedora Dentro da sua categoria Dentro do seu universo E neste ano A gente vai falar Daqui a pouco Ela foi vencedora Sob qualquer aspecto Mas nós não podemos esquecer Que a estrada Que foi baseada Na plataforma do Palio Durante muito tempo O que hoje Houve de mudança Nessa nova geração Em muitos aspectos Aproxima a estrada Muito mais do Mobi Que é um produto De segunda De terceira De quarta categoria Do que algo Acima Então a estrada É aquilo que eu falo Ela é um produto Indiscutivelmente Vencedor Mas ela talvez E isso é preciso Que se entenda É Para desespero Para tristeza Do pessoal Que torce Mas ela não é um carro Assim tão extraordinário Aliás Me atrevo E lamento dizer Que enquanto Carro Ela não tem Praticamente Nada de extraordinário E é assim Que funciona Para a tristeza De muita gente Que se ofende Que se magoa Ai mas eu comprei Uma estrada Você fica falando De repente Isso vai desvalorizar Meu carro Seja idiota E se for idiota Procure outro espaço Procure outro Procure uma garganta De aluguel Para satisfazer A sua tara Em prol O desço Daquele carro O Gol Sem comentários É um campeoníssimo Mas é um carro De segunda De terceira categoria De quinta categoria Entende? HB20 O teste de impacto Do HB20 Mostra Que não é lá Essas coisas Quid Nem vou falar nada Jeep Compass Ok Um SUV compacto Um carro Que tem uma premissa Diferente Não sei Sinceramente Não sei Se ele fosse Reavaliado Num teste de impacto Se ele seria Campeoníssimo Mas é um carro Para a realidade Pobre Que nós vivemos Nós somos um país Pobre Nós somos em geral Pessoas de baixa renda Tá? É um carro De uma marca Atenção Aí você Que está devagar Na sua bebida E como eu falei Pode ser leite Pode ser suco Pode ser refrigerante Que você quiser A vida é sua Cara Faz o que você quiser Mas é um produto Ainda que A Jeep Seja uma marca Contestável E a gente Precisa entrar Nesses méritos Também Mas é um carro Atenção senhores Aspiracional Que fala E o HB20 Já para emendar Para secar Essa taça Aqui Eu quero lembrar Que a fábrica Da Hyundai No Brasil É no município Paulista De Piracicaba Então aquela pausa Para hidratação Fechando Fechando aí Vamos abastecer Fechando aí A primeira página Tecroz e Creta São dois carros São carros ruins Não são carros ruins Talvez dentro Cada um Da sua proposta Como gostava De dizer Osmar Monay Dentro da sua proposta Cada um Atende ao seu consumidor Por isso que Vende tanto Ok Mas se você For crítico Você é crítico Você gosta De debater as coisas Num alto nível Mas sem Venda Nos olhos Se iludindo Acreditando Que essa Ou aquela marca É maravilhosa Você está No lugar certo Tecroz e Creta São exemplos De uma categoria Que representa Um Fascínio Por ser Ou melhor Dizendo Por transparecer Ser aquilo Que não é Eles não são SUVs Eles não são Utilitários Esportivos Eles são Veículos Com Plataforma Com Cara Com jeito De Hatch Compactos Tá Não são Hatch nem Médios Porque os Hatch médios Morreram Já faz um Tempo Eles são Baseados Em Ele exemplifica Isso Tendo uma Carroceria Para o Bostil É Muito mais Inflada Do que nos Mercados Mais maduros Onde as Pessoas Não tem Tanto a Necessidade De certas Coisas Certo A A Maioria Até Por Questões Financeiras Faz Viagens Curtas E Sob o Ponto De Vista De Vários Aspectos A Qualidade Do Asfalto A Qualidade Do Combustível A Qualidade O Mal Caratismo Dos Governos E A Quantidade Absurda De Pedágios Que Você Enfrenta Não É Inteligente Fazer Grandes Viagens De Carro No Brasil Eu Que Acabo De Voltar Das Minhas Férias Isso Ficou Muito Claro Para mim Não É Inteligente Você Fazer Grandes Viagens De Carro No Brasil Não É Nada Inteligente Você Fazer Isso Então As vezes As Pessoas Discutem Porta Malas Quando Uma Grande Parte Das Pessoas Que Se Utilizam De Carros Com Supostamente Compartimentos De Bagagem Mais Generosos Não Botam Nem O Pé Na Rodovia E Aliás Ainda Bem Porque A Maioria Se Colocasse Isso Se 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 Colocasse Em Rodovias Estaria Se Submetendo Submetendo A Os Outros A Riscos Violentos De Acidentes Graves Porque Não Tem Capacidade Nem Equilíbrio Emocional Para Isso Essa É A Dura Realidade É Isso Que Às Vezes Faz Com Que As Pessoas Se Doam Se Ofendam Se Entristeçam Segunda Página Nós temos A Hilux Que é um Produto Caro Que é um Produto Que tem O seu Lugar Totalmente Assegurado No mercado Brasileiro A Fiat Toro Que Evidente Que Vem Caindo E É É Preciso Que Se Diga Também E Isso É Tão Propício No Programa De Hoje Quanto Será No De Amanhã Muita Gente Pode Pensar E Dizer Assim Tá Mas A Fiat Acabou De Enfrentar Um Problema De Fechamento Temporário De Fábrica De Interrupção Da Sua Produção Aí É Onde Eu Falo Que A Gente Tem Que Ser Coerente Se Nós Elogiamos Aqui A Fiat Porque Ela Conseguiu Equacionar Isso Ela Conseguiu Se Manter Ao Largo Desse Problema Da Produção Dos Semicondutores Durante Praticamente A Pandemia Inteira A Partir Do Instante Em Que Ela Passa A Ser Afetada Diretamente Por Isso A Gente Se Lembra Que Ela Teve Um Sofrimento Menor Do Que O Das Suas Arquirrivais Mas A Partir Do Momento Que Ela Passa Pelos Mesmos Problemas Eles Têm Que Ser Expostos E Na Hora Que A Gente Faz A Análise É Pau Que Dá Em Chico Bate Em Francisco Também Para Desespero E Para Tristeza De Muita Gente O Corolla Pesar De Tudo Em 13º Lugar Nesse Mês Batendo Aquela Meta Safada Do Lançamento Dessa Nova Geração Que Era 4 mil Unidades Mensais Em Dezembro Ele Conseguiu E O Grande Fator Extraordinário É O Voyage Para A A A A A A A Dezembro O Racer O Voyaginho Numa 14ª Posição Que Ilustra Também Goleta Em Quarto Voyage 14º E O Pessoal Achando Tals Que Não Consegue Se Colocar No Top 30 E Companhia Limitada Jetta Que É Um Moribundo Há Muito Tempo No Brasil Nunca Foi Um Carro O Polo Dispensa Maiores Apresentações O Polo Hoje Se Encontra Fora Do Top 50 Eu Fui Preparar Esse Conteúdo E Para Quem Não Sabe Quando Houve Essa Mudança De Layout Da MJGTV Porque A Gente Vinha Para Twitch Etc E Tal Eu Apaguei Todas As Fotos Dos Carros Que A Gente Utiliza No Nosso Programa Aqui E Busquei Fotos Novas Até Porque Os Carros Boa Parte Deles Já Estão Nos Seus Modelos 2022 E Aí Para Preparar Esse Conteúdo Aqui Eu Me Dei Conta Que Eu Não Tinha Foto Do Polo Porque O Polo Simplesmente Desapareceu Desapareceu Do Ranking Brasileiro E Isso Se Refletiu Inclusive No Acumulado O Polo Simplesmente Desapareceu O Corolla Cross Está Em Uma Décima Quinta Posição Apenas Sete Carros Abaixo Do Voyage E É Preciso Que Se Diga E Na Mesma Linha De Raciocínio De Outros Carros Aqui Até Porque Eu Acho Que O Corolla Cross Também É Um Carro Abaixo Das Possibilidades Muito Abaixo Das Possibilidades Diga De Passagem Ele Enquanto Sucesso Comercial Também É Indiscutível Então Você Vai Ver No Acumulado Que Se O Cross Tivesse Vivido Entre Aspas A Temporada Brasileira Na Íntegra E Não Apenas Nove Dos Doze Meses Três Quartos De Temporada Esse É O Lugar Do Corolla Cross É Um Décimo Quinto É Um Décimo Quarto Lugar Muito Bem Pelo Que Custa E Muito Bem Pelo Carro Que Efetivamente É Muito Abaixo Do Jeep Compass Que Não Tínhamos Dúvida Alguma Disso Mas Ainda Assim O nome Corolla O nome Toyota Pesando A Favor Do Subcompacto Da Marca De Origem Japonesa O Cronos Na Frente Do Argo Argo Numa Parcial Desastrosa Parcial Vergonhosa Pessoal Devia Ter Vergonha A Derrota Para O HB20 É Uma Coisa Assim Constrangedora Para História Do Argo Um Carro Que Como Eu Disse Hoje No Absoluto É Um Carro Que Nunca Conseguiu Então No Ano Em Que Tinha Tudo Para Brilhar E Ser O Campeão Dos Automóveis O Argo Não Conseguiu Então É Fiasco Que Fala E O Cronos Também Que É Um Produto Muito Difícil De Se Explicar Um Produto Inclusive Com Essa Lógica Bizarra Da Fiat De Que O Cronos Ocupe O Lugar Do Finado Agora Siena Gran Siena Eu Não Sei Não Eu Acho Que Se A Concorrência E O Próprio Onyx Plus Tem Tudo Para Bocanhar Grande Parte Desse Público E A Briga Em 2022 Pode Ser Muito Quente O Pulse Então Nós Temos Aí Quatro Produtos Chamados Estelantes Oitavo Lugar E O Renegade Décimo Nono Foi Campeão Dos Crossovers Mas A Situação Do Renegade Para 2022 Ela Inspira Cuidados E Existem Algumas Dúvidas Sobre As Quais É Preciso Que Se Jogue Uma Luz Muito Grande Porque Não Sei Não Será Que Foi O Canto Do Cisne Esse 2021 Espetacular Acima das 70 mil Unidades Emplacadas Saberemos Em breve Mas A colocação O Renegade Esteve Atrás De Pulse De Eu nem Vou Considerar Compass E Corolla Cross Que são De outra Categoria Mas Ainda Assim Atrás Do Pulse Atrás Do Corolla Cross E Do Compass Atrás Do Creta Atrás Do T-Cross E Atrás Do Tracker Ou Seja Foi O Quinto Colocado Entre os Crossovers Foi O Sétimo Colocado Se Nós Colocarmos Os Dois Produtos A Frente Aí Claro Que Se Colocou Tranquilo Ainda A Frente Do HRV Mas Uma Parcial Bem Abaixo Uma Parcial Bem Merda Então Sobre A Situação Futura Do Renegade É Preciso Que Se Jogue Uma Luz Que Se Coloque Uma Lente De Aumento Porque Pode Ser Que Nós Estejamos Diante De Uma Transformação Enquanto Renegade Patina Sem Ironias O Commander Que É O Terceiro Carro Da Marca Se Apresenta Muito Bem Já Aparece No Top 30 Na 28 Colocação Então Completam O Top 30 O HB20 Sedan Uma Colocação Muito Boa O Fiat Mobi Que Reapareceu O Citroën C4 Cactus Que Carrega A Família Nas Costas Uma Vergonha Essa Situação A Stellantis Precisa Reabastecer O Portfólio Da Citroën Do Brasil É Vergonhoso Ficar Apenas Com Um Carro Isso É Coisa De Marca De Quinta Categoria Não É O Caso Nissan Kicks Uma Derrocada Violenta Eu Falei Que O Renegade Ficou Em Quinto Aí Você Tem O HRV Que É O Sexto O C4 Cactus Que É O Oitavo Lugar A Nissan Também Muito Letárgica Você Já Viu E A Saveiro Completando A Família Gol Cada Uma Das Páginas Com Representante Goleta Em Quarto Voyage Décimo Quarto Saveiro Vigésimo Quinto Então É Aquela Velha História Você Precisa Entender Quem É O Seu Cliente E O Que Quer O Seu Cliente Para Você Se Dar Bem Então Volkswagen Precisa Acordar Para Vida Ranger Representando A Ford De Vigésimo Sexto Lugar A Frente Da S10 Resultado Vexatório Mais Um Vexame Da S10 Que Coleciona Isso Na Sua Briga Contra A Hilux É Uma Coisa Constrangedora E Completam O Último Top 30 Da Temporada O Fiat Siena O Grand Siena Em Vigésimo Nono Queima De Stock E O Peugeot 208 Na Trigésima Colocação E Aí Nós Precisamos Fazer Em Homenagem A História Desse Carro Que É Uma História Belíssima Mesmo Num País Como O Brasil É Preciso Que Se Reconheça Que O Civic Que Ficou Em 32 Lugar Com 1697 Entre Eles A Duster A Dacia Duster Mas Uma Menção Honrosa Ao Civic Que Praticamente Desaparece Do Mercado Brasileiro Temporada Quase 19 mil Emplacamentos E É Um Carro Importante Na História Do Sedan Médio Apesar De Que Algum Tempo O Civic Meio Que Abdicou De Ser Considerado Um Sedan Médio Mas É Um Carro Que Tem Uma Importância Gigantesca No Mercado Brasileiro Meus Caros Este Portanto É O Resultado É A Análise Do Top 30 Do Mês De Dezembro De Esses foram Os 30 Carros Mais Emplacados Do Mês De Dezembro Quero Fazer Duas Ressalvas Primeiro Lugar É Monstruoso Isso Que Aconteceu No Mês De Dezembro O Sandero É Um Carro Que Já Foi Vocês Se Lembram Que A gente Já Fazia O Ranking MJG Quem Tiver Curiosidade Tem Uma Playlist Lá No Youtube Com Os Rankings E Lá Em 2017 Você Vai Me Ver Falando Um Sandero Em Terceiro Lugar A Renault Do Brasil Na Parcial De Dezembro Quid Sétimo Quase Dobrando Seus Emplacamentos Em Relação A Novembro Duster 31º Portanto É O Primeiro Fora Do Ranking Oroque Duster Oroque Pavorosa Picape 41º Renault Master Que Esse Tipo De Veículo É Uma Demanda Crescente No Brasil A Master Teve Um Ano Excelente É Uma Demanda De Mercado A Capitú 47º Lugar Vexatório Mas Ainda Assim Representando Um Crescimento Em Relação Aos Mês Anteriores Logan 52º Sandero 55º 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 Com o nome Usando O Losango Da Renault Emplacando Menos Do Que O Sandero Só Teve O Bizarro Renault Zoe Elétrico Com Nove Unidades Emplacadas E Sobre O Renault Zoe Elétrico Dá pra A gente Fazer Uma Análise Depois Sobre Ele No Festival De React Sobre Teste De Impacto Que Nós Vamos Fazer Porque O Renault Zoe Conseguiu A Façanha A Façanha De Ser O Único Carro Presta Bem Atenção Avaliado No Euro Ncap Em 2021 A Levar Zero Zero Estrela No Euro Ncap Os Quatro Piores Resultados São O Zoe E Outros Três Carros Da Dacia Que Curiosamente Não Coincidentemente Mas Que Curiosamente Também Frequentam As Terras Brasiles O Dacia Spring Você Vai Dizer Que Não Que Não Existe Esse Carro No Brasil Esse Carro Estruturalmente Falando É Um Quid Com A Logomarca Da Dacia Elétrico O Logan E o Sandero Stepway Que Eu nunca me esqueço De pessoas Que Proprietárias Do Isso Logo Lá Atrás Quando Eu Estava Começando Essa Brincadeira Felizes Proprietárias De Sandero Stepway Arrumavam Briga Com as Outras Pessoas Por Causa Dessa Merda O Spring Levou Uma Estrela Logan E Sandero Duas Estrelas O Próximo Carro Pior No Euro Ncap Olha Olha Só Por isso Que Eu Falei O Tamanho Do Abismo Moral Qualitativo Que Separa O Brasil Do Mundo Civilizado Esses Quatro Carros Logan E Sandero Duas Estrelas Spring Uma Estrela Zoe Zero Estrela O Quinto Pior Que É Um Opel Que É Aquele Mocha 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 É o Bairro De São Paulo Levou Quatro Estrelas Então Para que Você Tenha Uma Base Da Diferença Do Abismo Ético Moral Cultural Qualitativo O Abismo Industrial Que Existe Entre Esse Bananal Onde A gente Está Vivendo E O Mundo Civilizado E Nós Vamos Falar Muito Sobre Isso No MJGTV Mas É Brincadeira É O Tipo Do Resultado Que Ilustra Bem Então A façanha Do Sandero Tirando O carro Elétrico Da Marca Foi O carro Menos Emplacado Então Dá Para Você Dizer Porque Os Fundamentos Da Estatística Americano Gosta De Fazer Muito Isso O Renault Sandero Em 2021 No Mês De Dezembro Entre Os Automóveis A Combustão Da Marca De Origem Francesa Foi O Menos Emplacado No Brasil Esse Carro Levava A Renault Nas Costas E Ele Chegou Ao Ponto Da Irrelevância Da Insignificância Dentro Do Portfólio De Ser O Renault A Combustão Menos Emplacado No Brasil É Mole Ou Que É Mulho É Brincadeira Né E Mais Uma Vez Eu Quero Ressaltar Aqui É Bom Que Se Diga Que Em Termos Percentuais Comparados Consigo Mesmos Os Tigos Tiveram No Mês De Dezembro O Tigo 2 Cresceu 7,5% Em Relação A Novembro O Tigo 7 Caiu 50% Em Relação A Novembro O O Arriso 6 Não Conta Porque A gente Tá Falando Aqui De Tigo O Tigo 3x Cresceu 11% O 5x Caiu 12% E O Tigo 8 Cresceu 31% Mas A Felicidade É A gente Tá Pegando No pé Dos caras Será A felicidade Do início Logo Quando Da morte Do Doutor Caô Que os caras Ficaram Felizinhos Porque Naquela Paracial Quis o destino Que naquela Paracial Eles Colocassem Carro No top 30 O Tigo O Chery Melhor Classificado No Brasil No mês De Dezembro Ficou Na posição 51% A Mitsubishi Que é uma marca Que está Totalmente No ostracismo Dentro do mercado Brasileiro A Mitsubishi Emplacou A L200 Na 34ª Posição Tá A Ford Tem carro No top 30% A Citroën Tem carro No top 30% A Peugeot Tem carro No top 30% E os bonzões Que já deu no saco Também Esse tipo De publicidade Os bonzões Da Chery Do Brasil Não colocaram Olha a quantidade De carros Da Chery No top 50% Cadê? Abaixa aqui Nenhum Nenhum Números frios Dessa temporada Polêmica Controversa E difícil O que nós temos aqui? Você vê que está tão calor Apesar da chuva Está derretendo tudo aqui O gelo É brincadeira Twitch.tv Barra MJG Consultoria É onde estamos Se você estiver assistindo isso depois O vídeo é gravado na Twitch É transmitido ao vivo na Twitch Depois a gente coloca A gravação O produto da gravação No antigo Canal 2 É Veja bem Faço questão De explicar isso Muito claramente Para as pessoas Houve Na parcial 2021 Um feito importante Um feito histórico Para a Fiat local Que é a conquista De um título De carros A Fiat consegue O seu segundo Título de carro O primeiro Foi do Palio Lá em 2014 E consegue Que pela primeira vez Na história Uma picape Seja o carro Mais vendido Do Brasil Isso é um feito É uma façanha Importante Relevante Não pode ser Desconsiderada Não pode ser Diminuída Os caras Acertaram a mão Completamente Certo? E parabéns Ao pessoal Que conseguiu Colocar a estrada No primeiro lugar Em segundo O HB20 Que naquela divisão A meu ver Bizarra Que separa As picapes Dos automóveis De passeio O HB20 Consegue Na vice-liderança Ser o automóvel É até um fundamento De uma daquelas 22 consagradas Leis do marketing Aquele maravilhoso livro Do Wall Rise O Jack Trout Onde eles falam Que se você Se você não pode ser O primeiro Numa categoria Crie uma categoria Onde você Possa liderar Então Apesar De não Ter sido Vamos deixar Bem claro O HB20 Não foi O carro Mais vendido Do Brasil No ano 2021 Não foi E isso Não é demérito Nenhum Eu já falei Trocentas vezes Aqui Que a façanha Foi extraordinária Um carro Que no seu lançamento Ficou muito mal Classificado Um comparativo Terrível Com o Onix Que chegava Arrebentando A boca do balão Os caras Viraram o jogo E estão de parabéns A Hyundai Brasileira Está de parabéns Isso aí Ninguém tira Só que dizer Que o HB20 É o automóvel Mais vendido Do Brasil É uma É uma tentativa De você Passar o Pano Para o fato De que Nenhuma Montadora Conseguiu Vender Um hatch Mais do que Uma picape E isso É Um demérito Por que? Um hatch Um sedã Um crossover Ele é um carro Que vai poder Comportar Uma família Quatro Cinco pessoas Com tranquilidade Uma picape Grande parte Delas Inclusive as médias De cabine Simples Não consegue O feito De você Colocar Uma picape No primeiro lugar Geral É importante E talvez Reflita Inclusive na tela Você vê O que? Você vê Uma estrada Cabine dupla Não é de se duvidar E inclusive A própria Chevrolet Do Brasil Ela pode Em 2022 Tema Para quarta-feira Ela pode Em 2022 Assumir Um certo Protagonismo Trazendo Uma nova Montana Um pouco Maior Mas Imaginando Um futuro E imaginando Que as picapes Diferentemente De outras Categorias Que foram Morrendo Até porque Não tinham Uma demanda Profissional E as picapes Sempre terão Uma demanda Profissional Ativa Não é de se duvidar Que dentro De um tempo Partir Do momento Em que O sucesso De alguns Players Dessas categorias Categoria Das picapes Compactas Que hoje Tem aí Estrada Saveiro Ioroc As médias Ranger S10 Frontier L200 A toda Poderosa Hilux A Toro Que não é Nenhuma coisa Nem outra É possível Que em alguns Mercados Do planeta Não sei se no Brasil Será pra tanto Mas em alguns Mercados Do planeta Esse tipo De picape Seja o novo Crossover Esse tipo De produto Assuma o espaço Do crossover Porque Esse é um tipo De carro Que Efetivamente Pode Numa análise Menos Preocupada Em detalhinhos Ser um produto Multi Purpose Que você pode Usar Pra vários Propósitos Vários tipos De utilização Comportando Esses carros Então Não me Causaria Nenhum Tipo De espanto Se esse movimento Acontecesse Até em outros mercados Você tem por exemplo Aqui Do lado Na Argentina Na Argentina Que eu falei Isso já acontece A Hilux É um player Inclusive Foi o carro Mais vendido Em dezembro A Hilux É um player Fortíssimo E que Lidera o mercado Em muitas situações A Maroc É um player Importante É É possível Que isso aconteça Quando nós Analisamos Aí O Argo Em terceira Vexame O Renegade Em quarto Ele Estabelece Com 73.913 Emplacamentos Ele Estabelece O novo Teto O novo Sarrafo O novo Sarrafo Para os Crossovers Brasileiros É Emplacar 6.000 E tantas Unidades Por mês De média Se quiser Superar O recorde Da nossa Aspiracional Jeep Com o Renegade Que é 12 vezes 6 São 72 É Alguém Para bater Esse número Precisa Emplacar Na média Coisa do tipo 6.500 Unidades Para chegar Nas 75.000 No ano É carro Para caramba Ainda mais pelo preço Que custa E nessa mesma linha De raciocínio Mais um feito Do Compass Extraordinário Entre os dois O Onix Que Não se iluda Não se iluda Com a quinta Colocação Do Onix Pensando que Esse carro Para torcida De muita gente Isso não vai rolar Agora Que esse carro Está fora da briga O Onix Está mais na briga Do que nunca Se a Chevrolet Conseguir Passar um 2022 Em colume De certos Problemas Que a cometeram De forma Gravíssima Em 2021 O Onix É um Player Que tem Um papel Central Nos novos caminhos Que o mercado Brasileiro De carro Pode Adotar A Toro Veio muito bem É preciso Que se reforce Que o final De ano Da Toro Não foi Excepcional Não foi Tão forte Quanto vinha sendo E isso aí É uma coisa Que o pessoal Da Fiat Talvez Será que os caras Preveram isso? Porque assim Você lança O Pulse Um Fiat Uma marca Fortíssima Uma capacidade Produtiva Monstruosa Você lança Finalmente Um crossover Da Fiat E Os primeiros A sofrer Baque São Colegas De quarto Toro Até certo ponto A própria Estradinha O Argo De maneira Intensa Então Será que a Toro Que teve Um 2021 Excepcional Para que você Tenha Uma ideia Do que eu estou Falando A Toro Em 2020 Ela foi A décima Colocada No geral Com 53 E 900 Ou seja A Toro Conseguiu Crescer Mais de 15% Aliás 15 o cacete Mais de 30% Em um ano O Renegade No ano Passado Foi o Nono Com 56 E 800 E Fecham Aí O grupo Dos 10 A goleta Mais uma Vez O Volkswagen Mais Emplacado Do Brasil Como É Sua História O Gol Teve 71 Mil E 100 No ano De 2020 66 E 200 Em 2021 O Mobi Teve Uma temporada Assim Espetacular Porque O Mobi Em 2020 Teve 46 Mil Emplacamentos Então De 46 46 Mais 23 São 69 O Mobi Teve Mais de 40% De Crescimento E se Não fosse Um final De ano Também Terrível O Mobi Afirmativamente Teria se Colocado Na pior Das Hipóteses Na Sétima Colocação É Assim Que Funcionou Fecha O Top 10 O Creta Um Outro Resultado Para Hyundai Comemorar Bastante Porque O Creta Ele Além de Ter Você vê Foram 47 mil Emplacamentos Em 2020 Contra 86 E 500 Olha o senhor HB20 Em 2020 Ele 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 foi Vice Campeão Com 86 571 Ou seja 116 Carros A mais Do que Emplacou Em 2021 Regularidade Que fala O Creta Em compensação No ano Passado Ele tinha Emplacado Apenas 47 700 O Creta O Creta Foi para 64 759 Então Olha que Crescimento Em relação ao Colega de Sala Colega de Quarto E olha que Crescimento Ele foi Décimo No ano Retrasado Ele foi Décimo Quarto Ele aparece Dessa vez No Top 10 E Não tem Como Não tem Como Eu deixar De mencionar Nessa Segunda Página Volkswagen T-Cross Eu não Tenho Como Evitar Citar A minha Área De Atuação Que é A filosofia Falando Sobre Uma Vitória De Pirro Ilustrando O que Eu falei Durante Toda A temporada E Que eu Falo Do T-Cross Praticamente Desde o Momento Em que Ele chegou No mercado Brasileiro 62 307 São Mais Que os 60 124 Do ano Anterior Isso é Verdade Por outro Lado O T-Cross Havia sido No ano Passado Oitavo Lugar Dessa Vez Caiu Para Décimo Primeiro E Ele Havia Conquistado De maneira Inédita O título De Crossover Mais Emplacado Aí 3.300 Carros Para Frente Do Jeep Renegade Dessa Vez Ele não Só Sai da Primeira Página Ele cai Para Terceiro Na Categoria Como Ele Ainda Tem Que Enfrentar O Pulse Que É Um Produto Fortíssimo Para Tomar O Lugar Dele Dentro De Pouco Tempo Porque O Começo Do Pulse É Bem Melhor Do Que O Começo Do T-Cross A Volkswagen Parece Aquela Pessoa Que Está Numa Briga E Ela Quer Vencer Essa Briga Nem Que Para Isso Ela Precise Perder Ativos Muito Importantes Então A Volkswagen Insistindo 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 Com o T-Cross É Só Isso Que Ela Consegue O Onix Sedan Evidentemente Teve Um Ano Difícil Foi Afetado Assim Como Seu Irmão Hatch Diretamente A História Poderia Ter Sido Outra Era Um Carro Para Ser Top 10 Eventualmente Top 5 Era O Rumo Natural O Rio Corre Para Mar Só Em Dezembro Foram Mais De 9000 Emplacamentos Se Você Fizesse 9x12 Claro Que Não Emplacaria Isso Todos Os Meses Mas Se Você Fizesse 7x12 84 4 O Onix Sedan Tinha Tudo Para Ser Um Player Para Brigar Ali Pelo Primeiro Lugar Fora Estrada E Fora O Onix Porque Se Onix Sedan Estivesse Forte Assim É Claro Que O Hatch Seria Pelo Sexto Sétimo Ano Consecutivo O Carro Mais Vendido Do País Não Aconteceu Por Todos Esses Motivos O Quid Que Olha só O Quid Em 2020 O Quid Foi Décimo Segundo Com 49 400 Parece Que Não Foi Um Ano Complicadíssimo Para Renault Um Ano Que A Renault Rezou Para Acabar Muitos De Nós Queríamos Ver Terminado O Maldito Ano De 2021 Mas A Renault Em Particular Acho Que Queria Muito Que Isso Acontecesse E Isso Agora É Um Alívio Mas O Quid Ainda Assim Até Que Representou Bem Chevrolet Tracker Vai Entrar Naquele Raciocínio Também Está Provado Que Essa Nova Geração Da Tracker Conseguiu Linhas Gerais Conseguiu Reverater Um Processo Muito Negativo Porque O Nome Tracker Nunca Foi Bom No Mercado Os Caras Insistiram Com O Nome E O Resultado Se bem Que O Polo Também Já Foi Um Carro Que Revertia No Passado Volkswagen Polo 2017 2018 Era Um Carro Que Aparentemente Revertia Esse Tipo De Situação E Hoje O Polo Está Simplesmente Morto Não Tem Outra Palavra Hilux Corolla HRV A Turma Japonesa Sempre Muito Forte Se tivesse capacidade Para vender Mais Venderia Mais Todos Eles Venderiam Muito Mais É Preciso Que se Diga Porque Daqui a Pouco Nós Vamos Chegar No Cross Que O Cross Teve Apenas Nove Meses Os Três Primeiros Meses Do Ano Ele Não Existia 2022 O Cross Presença Quase Que Segura Nessa Página Se Bobear Com Potencial De Tentar Abeliscar Alguma Coisa Na Primeira Quem Sabe Corolla Está Estabelecido Ali Acredito Que Não Tenha Fôlego Para Ir Além Disso Mais Não Nissan Kicks A gente Falou Aqui Inclusive Olha Só Por 140 Unidades O Mês De Dezembro Do Kicks Foi Tão Horroroso Que O Kicks Consegue A Façanha É Uma Façanha De Perder A Colocação Para Nivus Então A Categoria É Renegade Campeão Creta Vice T-Cross Terceiro Tracker Quarto HRV Quinto Impressionante Nivus Sexto Kicks Sétimo Mas Apesar De Ser Uma Colocação Fraca São Sete Crossovers Entre Entre 20 Aí Você Agrega O Jeep Compass São Oito Desse Tipo De Carroceria Entre Os 20 E Com Potencial Que Vem Aí O Pulse Vem Aí O Próprio Corolla Cross Que Aparece Logo Em Seguida Categoria Domina Cada Vez Mais Voyage Alavancado Por Esse Fechamento Arrasador 22 Voyage Emplacou Mais No Brasil Do Que O Fiat Cronos Ah Mas O Voyage Venda Direta Daqui Alguns Anos Quando For Falado Do Ano 2021 E Talvez Nenhum Desses Dois Carros Exista Mais No Mercado Nem Voyage Nem Cronos O Voyage Vendeu Mais Que Cronos Vigésimo Quarto Saveiro Sempre Marca Presença É Sólido O Consumidor Da Saveiro No Brasil Ele Se for Ver Aí Se for Fazer Uma Estatística Ele É Um Dos Mais Fieis Consumidores Que Tem No Brasil O HB20 Sedan Vigésimo Quinto A Duster Olha Como A partir De Um Certo Ponto Primeiro Que Você Vê Ali O Corolla Cross Ele Vem Atrás O 21º Lugar Com 34.200 A S10 Passou Pouca Coisa Dos 35.000 Aí Você Tem Um Abismo Pro Voyage Cronos Um Pouco Atrás Saveiro Um Pouco Atrás Aí Você Tem O HB20 Sedan Com 25.500 26º Que é A Duster Já Está Bem Atrás 22.457 Mas É Preciso Que Se Diga Que Esse Aí Que Foi O Primeiro Adversário Da Eco Sport Da Finada Eco Sport Teve Um Resultado Olha É O Segundo Renault Não Vamos Desconsiderar E o Yaris Aquela Figurinha Sem graça Triste Pissa Fria Terrível 27º Lugar Nem Essa Logo Que Tem Um Valor Não Sei Se Aparece Aqui No Vídeo Que Estou Circundando Aqui O Símbolo Da Toyota É É Outro Eu Falei Que O Argos Se Fosse Um Produto De Outra Marca Venderia Muito Menos Esse Daí É Outro Também Se Fosse De Outra Marca Venderia Muito Menos A Fiorino Tem Muito A ver Com O Momento Que Se Vive No Brasil Onde Esse Tipo De Veículo Ganhou Uma Importância E Uma Relevância Grande Porque É Ferramenta De Sustento Para Delivery As Vendas Online Então A Fiorino Melhor Do Que Ninguém Sendo Um Fiat Representa Isso Daí O Virtus Ainda Apareceu Em 29 E O Uno Encerra A Sua Carreira Num Honroso Trigésimo Lugar Considerando Que Já Estava Totalmente Fora De Qualquer Combate O Veteraníssimo Tem Uma Saída Honrosa Do Mercado Brasileiro Né É Preciso Que Registremos Isso Daí O Trigésimo Primeiro Com 20 Mil 499 Emplacamentos Foi Arranja E o Trigésimo Segundo Colocado Trigésima Segunda Colocação Trigésimo Segundo Colocado Citroën C4 Cactus 19 552 Em Trigésimo Terceiro Vamos Vamos pular Para o Próximo Slide Pequenininho Apagado Borrado Distorcido Acabado E Gênios Com Jota Dentro Da Diretoria Volks Querem Fazer Do Polo O Carro De Entrada Da Marca São Umas Verdadeiras Antas O Polo Simplesmente E Isso Para Desespero Daqueles Que Se baseiam Nas suas Boas Qualidades Mecânicas Estruturais O Polo É um Produto Absolutamente Morto O Polo Sumiu Essa É a Realidade E O Polo Track É uma Ideia Estúpida Que Só Se Justificaria De Alguma Maneira Se O Gol Passasse A Uma Função Mais Ou Menos Como Se Acredita Que O C3 Assuma Dentro Da Citroën Seja Um Cuv Seja O Compacto Do Compacto Do Compacto Mas Que Mantenha O Nome Gol É a Única Maneira De A Volkswagen Permanecer Em Qualquer Pensamento Qualquer Ideia De Briga Com Fiat E Com Chevrolet Então O que Que é Esse Papo Aí Ford 31 E Kaoh Cheri 41 Muito Simples Acabei De Falar A Ranger Foi Trigésimo Primeiro No Total Com 20 499 Apenas 56 Carros Atrás Do Fiat Uno E A Kaoh Cheri Do Brasil Com Seus Comerciais Cheios De Pompa O Seu Produto Mais Bem Sucedido No Ano Foi O Tiggo 5x Com 12 15.555 Emplacamentos Exatamente 8 mil A menos Do que O Uno Que Foi O Trigésimo Uma distância Bem grande 67% Teria que ter Emplacado A mais Para Figurar Entre os Trinta Então É isso Senhores E Curiosamente O Quadragésimo Segundo É o Sandero Com 12.442 E o Quadragésimo Terceiro É o Yaris Sedan Com 12.436 Quer dizer A temporada Do Sandero Foi tão Tenebrosa Que Por 113 Carros Ele Ficou Atrás Do Tiggo 5x E por 6 Carros Apenas Ele Não Perde O Quadragésimo Segundo Lugar Para O Toyota Yaris Sedan Cada Um Vivendo Aí O Seu O Seu Drama Já Diria o Outro A dor E a Delícia De ser O que É E eu Acho Que Para 2022 A Turma Da Shery Vai Ter Que Repensar Algumas Coisas Aí Viu Não É Bem Do Jeito Que O Pessoal Queria Não Meu povo Uma hora E onze De programa Eu espero De coração Que vocês tenham gostado Somado aos cinquenta Poucos minutos Então hoje nós tivemos Duas horas de conteúdo Abrindo A super semana inaugural Não se esqueçam Que amanhã O papo É sobre As marcas Totais De Dezembro Totais De 2021 Já Mostrando Um trailer Do que será Na quarta-feira A análise Das Perspectivas Das Doze Principais Marcas E por que São doze Porque você tem Um grupo Das dez Que estava Supostamente Bem estabelecido Mas nós temos No cenário É uma possibilidade Ainda Mas nós temos No cenário Peugeot E Citroën Elas mesmas A antiga PSA Hoje parte do grupo Estelantes Atropelando E querendo entrar No top dez Querendo arrombar A porta E botar A Chery Para correr Temos também Ranking argentino Temos Reacts Eu gosto De fazer Os reacts Acho que é importante Reacts Do nosso próprio Trabalho E dessa vez Também Reacts Sobre os Testes De impacto Do primeiro Mundo Mostrando Que não é O papel De quem Avalia Ficar passando Pano Para montadora Nenhuma E isso Felizmente Para eles Infelizmente Para nós No primeiro Mundo O pessoal Entende Muito melhor Muito boa noite Para todos vocês Para aqueles Que vão assistir O conteúdo Gravado Via Canal 2 Antigo Canal 2 Que não é mais Canal 2 Obrigado também Pela sua audiência E amanhã A gente Continua Um grande abraço Em todos E até lá Tchau E aí E aí